Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre o fim de um dos troféus mais difíceis do Playstation, dando local a novos troféus. Hoje vamos falar de como eles removeram um dos troféus mais difíceis de Demon's Souls e os novos troféus agora adicionados em Demon's Souls Remake, como eles conseguiram compensar isso e será que ficou bom? Vamos comentar um pouquinho sobre essa bagaça aqui toda. Eu particularmente gostei. Mas antes de começar o vídeo, você poderia deixar o seu like e se inscrever no canal e nós voltaremos aí e iremos fazer live no Demon's Souls Remake. Então para acessar, acessa o link que está aí no primeiro comentário fixado, beleza? Então vá lá, segue nós lá e ativa as notificações para quando a gente começar a fazer, você vai receber a notificação aí diretamente do aplicativo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo. Demon's Souls, o clássico, ele tinha um dos troféus mais chatos de todos os tempos, talvez, de se pegar, né? Isso daí era um consenso na comunidade. Muita gente, eu inclusive, eu não platinei o Demon's Souls, eu meio que dei uma dropada aí nos troféus, porque realmente era muito chato, não era só difícil, era algo chato de se fazer. Isso era algo que todo mundo concordava. Era de longe uma das platinas mais chatas de jogos que tinha, né? Como funcionava antes e como está agora e quais são as principais mudanças, tá? Antigamente, no Demon's Souls clássico, você tinha os troféus de chefes, você tinha os troféus dos Archdemons, que eram os pratas, e você tinha os troféus de você conseguir todos os itens, né? Seja milagres, magias, algumas armas únicas e os anéis. Se eu não me engano, é isso aí. E, né, você também tinha outra categoria também nos troféus de bronze, que era a bendita, que era você ter que upar uma arma de cada categoria no máximo. No Demon's Souls, pra quem não jogou, como é que funciona? Tipo, tem uma arma específica, você tem várias armas no jogo, né? Tem arma, por exemplo, que você upa usando a Hard Stone. Então, esta arma, ela usa um tipo específico de pedra de upgrade. Tem outras armas, como, por exemplo, se eu não me engano, as Katanas, eu acho, você upa usando uma Sharp Stone, que é outro tipo de pedra que dropa de outros bichos. Então, diferente de Dark Souls, que você tinha uma pedra, basicamente, pra todas as armas, quase isso, né? No Demon's Souls, não. Era uma pedra pra cada tipo específico de arma. E aí, você tinha que, nesses troféus, pegar o level máximo em cada tipo específico de arma. Então, você tinha que pegar o level máximo em uma arma, com Sharp Stone, em outra arma, com Pure Blade Stone, em outra arma, com Moonlight Stone. Então, você tinha que ir pegando, né, uma arma de cada categoria e upa-la pro máximo. O grande problema é que, pra pegar as pedras, que são as chamadas Pures, elas eram um terror, mané. Era horrível, porque elas têm um drop mega escasso no jogo. Pra você ter noção, a mais difícil de todas, né, que é a Pure Blade Stone, basicamente, você tinha que ficar entre 6 a 8 horas, repetindo um processo chato. Que era você ir andando um caminho todo, chegando até o esqueletinho, na encolha, usando uma magia, ou dando um backstab nele, e torcer os dedinhos pra ele dropar. O que demorava muito. Então, isso daí, pra você conseguir uma, era só uma que você precisava, né, que era a Pure, pra upar ela no level mais 5, né? Então, a raridade das pedrinhas ia aumentando, né, e no final chega essa Pure, que é o level máximo. Era isso daí, 6 horas. Era algo insuportável, né? E a Bluepoint, a Bluepoint sabe disso, então eles removeram isso. Então, isso daí não existe mais em Demon's Souls. Você não vai ficar mais farmando no remake 6, 7, 8 horas, dependendo aí da sua sorte, pra pegar uma única pedrinha, pra fazer uma única platina. E não era só essa pedra, tá? Tinha outras pedras que também eram chatas. Só que a Pure era a pior de todas. Enfim, então, isso daí já não existe mais. O que eles fizeram agora nos novos troféus? Eu vou deixar, inclusive, o link dos troféus aí, se você quiser ler todos. Eu não vou comentar todos. Eu não vou comentar tudão que mudou, tá? Mas teve bastante mudanças. Tem troféu online agora, em que você precisa ajudar um jogador. Você precisa invadir um jogador, tá? Não nada demais, mas você vai ter que ter um onlinezinho. Você vai ter que jogar um pouquinho online pra pegar. São 2 ou 3 troféus, se eu não me engano. É bem tranquilo, tá? E tem os troféus aí, que eu tô chamando de troféus de desafios. Como é que funciona esses troféus? Basicamente, é você derrotar chefes de uma forma específica. E aí você ganha esses troféus. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar dos troféus que fazem isso aqui. Que são os chefes, mais ou menos, no início do jogo, tá? Então, seguinte. Você tem um chefe, que é o Tower Knight. Que você enfrenta ele, o Cavaleiro, com o escudão. E quando você começa a luta, né? Tem um monte de arqueiros se posicionando lá. E ficam atirando em você, esses arqueiros. Pra você não ter uma luta chata, com aqueles arqueiros te metralhando. Você sobe ali, né? Você pode subir e derrotar, matar os arqueirinhos. E depois descer e lutar com o Tower Knight tranquilo. Sem nenhuma interrupção. Porém, esse troféu novo adicionado, você tem que lutar com o Tower Knight. Com os arqueiros, sem encostar em nenhum arqueiro. Então, vai te dar um challenge, vai te dar um desafio a mais. Na luta. Mas, sinceramente, pra mim, isso é muito mais fácil que ficar farmando pro Bradestone. No Bradestone, eu prefiro mil vezes, sinceramente. Então, esse é um dos desafios. Outro troféu de desafio que vai ter, é, por exemplo, o Fuse Idol. O Fuse Idol é um chefe que ele cria clones. E você, né? Esses clones ficam castando magia. E o original, ele casta uma magia meio diferente. Então, dá pra você saber qual que é o original. E, uma desses desafios, é você lutar e derrotar o Fuse Idol. Simplesmente, ignorando os clones. Sem dar um hit sequer nesses clones. Então, fica um pouco mais difícil. Porque, os clones, eles ficam castando magia em você. E, às vezes, você elimina um clone ou outro. Conforme você vai chegando no Fuse Idol. Pra você não ficar com aquelas magias na sua cabeça, né? Então, se você não encostar em nenhum, você vai ganhar mais um troféu. Que é mais um desafio do jogo. E tem outro troféu. Que é em questão ao Dragon God. Que é o dragão que você derrota ali. Ele, basicamente, é uma mecânica de luta diferente. Você só luta, tecnicamente, com ele. Quando ele tá com um negocinho de HP. Só que você tem que derrotar ele com uma arma específica. Que é uma arma que você consegue um pouquinho antes da luta de chefe. Bem fácil. Então, você vai ter que usar essa arma específica e derrotar ele. Pra ganhar o troféu. Outro, por exemplo, é um chefe que você tem. Que é o Ajudicator. Que ele tem um ferimento na barriga. Você tem que ficar batendo naquele ferimento. Pra ele cair. E ele só toma dano quando você acerta a cabeça dele. Então, você tem que atacar o ferimento. Ele tem que cair. E aí, você tem que atacar a cabeça dele. Tem uma conquista que você tem que derrotar ele. Sem derrubar ele. Então, essa conquista vai ser, talvez, um pouco mais difícil. Pra quem não usa magia. Só quem só vai no ataque na força bruta. Porque, pra quem usa magia. Você consegue, né? Ficar de cima ali da arena da luta dele. Castando magiazinha. E sem derrubar ele. Você consegue derrotar. Tá? Porém, você vai ter que arrumar um arco. Ou alguma coisa. Se você for força aí. Ou algo do tipo. Pra conseguir essa conquista com ele. Então, vai tendo essas conquistinhas aí. Bem diferentes. Então, a mudança em relação às Prudeblades Stones. São essas. Tá mais simples de platinar de monçoso. Eu achei. Tá? Fora isso, a gente tem aquelas mais... Que já tinha já. Como, por exemplo. Você pegar todas as magias. Você pegar todos os anéis. Milagres. Você tem ainda essas conquistas. Que, infelizmente. Se eles tiraram aquele bug. Que você podia ficar duplicando itens. Você vai ter que zerar o jogo. Duas ou talvez até três vezes. Se eu não me engano. Pra conseguir todos esses itens. Porque tem magia. Que você precisa da mesma alma. Pra fazer outra magia. Então, duas magias usando a mesma alma. E aí você precisa derrotar o mesmo chefe. Por exemplo. Duas vezes. E aí você tem que ficar indo pro NG. A não ser que eles tiverem. Eles colocaram a opção de manter o bug. E você ficar duplicando o item. Algo que eles falaram que eu corrigi bugs. Então, eu acho que eles não tiraram. Então. Provavelmente. Pra você platinar Demon's Souls. Tá mais fácil. Mas ainda. Requer. Pelo menos duas. Três gameplays aí. O que. Bem. Não sei. Porque. Por um lado. Você farmava seis horas. Sete horas. Uma Proofedora de Stone. Mas você podia duplicar o item. E. Meio que pegar tudo. Em uma gameplay só. Agora você tem que zerar o jogo. Três vezes. Mas em compensação. Você não fica fazendo. Aquelas bagaças. De Proofedora de Stone. Eu não sei. Eu acho que ficou mais fácil. É mais divertido. Eu prefiro zerar o jogo. Que eu já ia zerar. Mais vezes. Né. E. Do que ficar perdendo seis horas. Numa rota. Basicamente são esses troféus. Deixa aqui. A opinião de vocês. O que vocês acharam desses troféus. Eu particularmente. Achei que ficou legal. Ficou mais fácil. Sim. Eu acho de pegar. Assim as coisas. Se tiver o glitch. De duplicar. Ainda. Vai ficar muito mais fácil. Mas. Pra mim. Tá. Mais divertido. Né. Menos entediante. Do que antes. Então é isso aqui. É o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Pra vocês. Grande beijo. Grande abraço. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo do Popô. É nóis. E fui. E fui.